Pois é, pessoal, vamos falar do Barrosão lá em Oxford, que acabou ouvindo umas que ele não gostou. Essa notícia foi sugerida por B, Jorginho Demont e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, o vídeo é curtinho. Eu vou tocar o vídeo aqui primeiro e aí a gente discute em seguida. Esse vídeo eu tirei do canal Mundo Polarizado, do Olímpio Araújo Júnior. Então é um vídeo bem curtinho, eu vou tocar ele aqui e a gente discute em seguida. A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque... O que falou da contagem manual? A senhora pode entrar na internet agora. Qualquer pessoa... Eu também, eu já vi. Está bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial... Não, contagem pública manual... Isso é mentira. Bom, muito bem. O que a gente vai confiar nas urnas? E o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. Bom, então, como vocês viram, o Barroso começou a falar sobre a questão da polêmica nas urnas eletrônicas e ele falou a mentira, que foi a mentira espalhada por vários meios de comunicação, né? De que o que estava sendo pregado naquela PEC que estava sendo... PEC não, era um processo, projeto de lei, né? Que estava sendo proposto na Câmara era o retorno à volta... A volta ao voto manual, que não era. O que se estava propondo era a urna no modelo VVAT2, ou seja, aquele modelo que você imprime o voto automaticamente. Então, você continua com a contagem automatizada, mas que você pode ter a contagem manual em caso de verificação para garantir a integridade da urna, né? Essa era a proposta. Em momento algum, ou pelo menos não era a principal proposta, pode ser que tenha alguém que tenha levantado a proposta de voltar para o voto manual, 100% manual, e certamente voto 100% manual seria um retrocesso, isso eu não tenho dúvida. A questão é que não era isso que estava sendo proposto. O que estava sendo proposto era o voto, manter a urna, a coisa e tal, a digitalização, a contagem digital e também a impressão do voto para a verificação desses números. Isso é muito diferente. Isso é, por exemplo, como é feito na Alemanha. A Alemanha faz assim. Como é feito na maior parte dos Estados Unidos, na maior parte dos estados que têm votação eletrônica, a máquina também imprime um comprovante que é colocado automaticamente na urna e que com isso você evita esse tipo de problema, né? Vocês sabem a minha opinião, eu acho que isso é uma coisa que aumentaria a segurança, mas não é uma coisa assim tão fantástica em termos de segurança não, tá? Porque abriria mão sim de alguns outros ataques, particularmente se você quiser invalidar uma urna. Por exemplo, basta você dar um jeito de tirar um papelzinho da urna e coisa e tal, você invalidou a urna toda. Porque se a contagem entre os votos que estão impressos e os votos que estão na urna der diferente, qual que você vai acreditar? No voto impresso ou no voto eletrônico? E aí, esse é o problema, você não pode acreditar em nenhum dos dois. Se deu diferente, você tem que descartar os votos todos daquela urna. Então, isso pode permitir ataques desse tipo em determinadas sessões que determinado candidato ganha muitos votos, você pode imaginar esse tipo de ataque para invalidar aquela sessão. Mas, de fato, o Barroso está falando uma mentira. Não foi proposto a volta ao voto impresso totalmente, não. O que foi proposto era justamente o voto eletrônico com o comprovante impresso que seria colocado na urna e coisa e tal. Já tem um projeto todo disso daí. É curioso o pessoal do TSE falar como se isso fosse um absurdo, sendo que eles já tem projeto disso, eles já fizeram o protótipo desse tipo de urna. Tem vídeos do TSE falando sobre esse tipo de urna mais moderno, que imprime o voto e coisa e tal. Então, no final das contas, eles agem como se isso fosse um ataque enorme, quando na verdade é uma coisa que eles mesmos já propuseram, já estudaram. Enfim, lógico, o Barroso não gostou de ser interrompido lá em Oxford. Falou que o Brasil precisa de um choque de civilidade. Tem que prender e arrebentar esse populacho que ousa discordar de mim, o senhor da verdade e coisa e tal. Ele falou, não, porque vocês estão usando palavras erradas, mentira, chamando de mentira. Mas, cara, você falou uma mentira. É textualmente uma mentira o que você falou, Barroso. Então, não tem outro nome pra chamar esse tipo de coisa. Você literalmente falou uma fake news, uma mentira. Esse troço não foi proposto em momento algum. Ah, pode ter tido algum apoiador de Bolsonaro, maluco, que falou em voltar pro voto manual? Pode ter tido, mas não foi isso que era proposto. O que era proposto era a urna eletrônica com a impressão do voto. E isso ficou muito claro. E quanto mais você vê o que o rapaz falou ali em algum momento. Como é que a gente vai confiar na urna eletrônica sabendo que o tribunal que está gerenciando a eleição foi o tribunal que permitiu um corrupto voltar a disputar o poder, que é o caso do Lula. E isso é a coisa mais absurda de todas. É o que eu falo pra vocês. Isso é o que mais mostra a parcialidade do STF e do TSE nessa história toda. Lula já tinha sido condenado em várias instâncias. A questão da parcialidade do Moro já tinha sido tratada pelo STF e já tinha sido descartada. A questão da jurisprudência da 13ª vara lá de Curitiba pra tratar o caso já tinha sido também tratada pelo STF e reconhecida pelo STF. E aí, de repente, do nada, o pessoal muda os votos todos e volta e a Carmen Lúcia muda o voto dela e não sei o que lá e pronto. E agora anulou todo o processo e Lula tá livre pra concorrer. Não tem como não desconfiar disso. Qualquer pessoa que olhe pra esse processo percebe que é um processo partidário, que é um processo político, que não tem nada de justiça ali. Não tem nada de direito de interpretação jurisprudencial. Não tem nada disso. Foi puramente jogada política. Enfim, o Barroso ouviu o que não queria, não gostou do que ouviu. Brigou, lógico. Tem aqui o vídeo do rapaz falando depois sobre o ocorrido. Parece que ele foi expulso da palestra depois. Foi expulso lá do evento que estava acontecendo lá em Oxford. O que é novamente um absurdo? Como é que a pessoa não pode interromper um palestrante? Não pode fazer uma pergunta? Não pode fazer um questionamento? Enfim, é realmente uma situação terrível. Principalmente quando você vê que a imprensa continua olhando o lado deles. Não, eu sofri ofensa e coisa e tal. Não, meu amigo. Você ouviu a verdade sendo dita pra você. Você percebeu o seu problema, o lugar em que você está. E é onde a maior parte dos brasileiros acha que vocês estão aí do STF. Vocês literalmente mentiram na questão da urna eletrônica. Ninguém estava propondo voto impresso e contagem de voto impresso. É lógico, eles queriam a contagem manual pra quê? Pra fazer um batimento com a contagem na urna eletrônica. Não a totalização puramente manual. E também, isso é um ponto que, de fato, a totalização puramente manual, contagem de votos, dá margem a um monte de fraude. Isso, de fato, existia no Brasil antes da urna eletrônica. Por isso que eu sempre digo, eu falo pra vocês, o pessoal critica muito a urna eletrônica aqui no Brasil, eu não comungo dessa opinião de vocês. Eu acho que ela é muito melhor do que a gente tinha antes. E o voto impresso eu não acho que vai acrescentar uma grande quantidade de segurança no processo. O máximo que você vai ter é uma visão similar àquela da Suprema Corte Alemã, que disse que, ah não, mas o processo de votação não apenas precisa ser seguro, como ele precisa ser seguro e comprovadamente seguro pra uma pessoa que não tem a capacidade técnica. Então, qualquer pessoa, sabendo a impressão, vai entender aquilo como mais seguro. Então, nesse aspecto, eu acho que aumenta, de fato, que é uma solução melhor para o Brasil. Mas não acho que, em termos de segurança em si, isso vai fazer alguma diferença. Enfim. Pois é, Barroso. Lá fora é mais difícil conter o pessoal. Aqui no Brasil você prende e arrebenta, né? Lá fora é mais complicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.